Eu faço ideia o que deu em mim De alguma forma eu me senti controlado como eu permiti Que só acabasse assim, e só agora foi que percebi Todo esse mal que eu causei ao meu redor O sangue desses silenciais que eu derramei Então me julgue, você tem direito Mas já é tarde pra me arrepender Vamos ao meu ataque sem ter piedade Porque vou te atacar contra a minha vontade Eu não sei porque ainda estou lutando Mas sou eu que deveria estar sangrando Mas isso nunca foi o que eu desejava Vai totalmente contra o que eu pensava E eu sei que irei voltar sempre que eu perder Mas você estará aqui pra me parar Agora eu sou um preto de lá